Duarte Pita-Negrão, o homem que lê todas as notícias. Não, 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 eu só leio as gordas. Gás do ginga limita-te imenso, Pedro. Amor a sós é a única forma de ter intimidade em segurança durante a pandemia, de acordo com orientações do governo australiano. Primeiro, e isto é exatamente o título da notícia, por isso eu quero dar-vos parabéns ao jornalista que escolheu escrever Amor a Sós. Surtil, elegante, discreto, atrevo-me a dizer que é um termo que vai entrar no meu léxico para não mais sair. Depois, quero dar-vos parabéns ao governo australiano por sugerir que deve meter-se na vida das pessoas neste sentido. Sugerir Amor a Sós ao povo com medida preventiva. Olha, vocês façam o que vocês quiserem, pá, estejam à vontade, cozam uns olhos na mão e, pá, penteem umas unhas, vocês agora é que sabem. Uns olhos na mão, a imagem foi ótima. Pronto, enfim, aproveito para sugerir que Amor a Sós seja também a nova versão do Amar pelos Dois de Salvador Sobral. Enfim, Amor a Sós pelos Dois. Sony criou uma versão da Playstation 5, inspirada na Playstation 2. Eu espero que a inspiração tenha sido o preço, malta, é que se não for eu não vou o jogo nem mesmo. Agradeço, acho divertido, não vai dar. Quer ver o design disso? Ainda não vi. Está na neta, vou procurar. Detido após a invasão ao Capitólio, o xamã do Kuanun, ou Kuanun, exige dieta orgânica. O xamã é aquele invasor que estava mascarado de viking, não sei se vocês se lembram dele. E aquele autoprograma o xamã do bem, não sei se lembram também, foi identificado, foi preso e agora quer dieta orgânica. Ai, quer dieta orgânica? O selvagem revolucionário quer dieta orgânica. Então vai ter ele que espera pelo ducho, a ver o que é que lhe acontece. Pelo ducho? Que aquela briga, ela via. Enfim, vai deixar de ser xamã, vai passar a ser o xamã a mamã. Enfim, o alívio de restrições... Eu achei que ele andou a fumar xamã. Claramente. Claramente. O alívio de restrições no Natal tem sido algo de, agora um bocadinho mais cheio, de grandes críticas, mas eu não posso deixar de dar os parabéns aos centros decisores, porque sem esse alívio, malta, nós nunca teríamos conseguido o que conseguimos, que foi, estamos neste momento a disputar o top 3 de países com mais infetados por um milhão de habitantes. Mano, incrível, não é? Estamos ali, taca-taca com a Suécia, a sério, nós só paramos no primeiro lugar. E se isto não merece um aplauso irónico, malta, eu não sei o que é que merece, pessoal. Mas olha, curtiram o Natal, não é? Viram os tios. Aliás, eu sugiro que neste confinamento, em vez de aplaudirmos os profissionais de saúde à janela, vamos aplaudir as decisões tomadas, a falta de civismo e o reventar com o Serviço Nacional de Saúde. Bora, Portugal! Bora, Portugal! Os maiores em tudo. Vamos, Portugal! Vamos a isso! Est-te é o orgulho. O orgulho. Est-te é o ironia, anteção. Sim. Est-te é o ironia, sim. Obrigado, pessoal. Obrigado, Duarte Ita Negrã, o homem que só lê as gordas hoje com um final mais sério. Sem dado. Este humor de cariz político e social. Nós vamos, o Duarte é tipo um videojogo, nós vamos desbloqueando novas funcionalidades. Mas eu acho que quem terminou a rubrica foi o Marcos Mendes, não foi? Foi um bocadinho. Sentiram isso? Sentiram isso. Só grandes músicas. Vivação!